E aí, manos! Beleza? Johnny Knox se viu com mais uma Super Ranked pra vocês. Hoje temos o Serjão, temos o Sky, o Iron e um gringo aí, galera. Então só vamos, vamos que vamos. Chalé proteger a área, mano. Vamos com o Echo. Vou colocar o mosquito aqui como um amuleto aqui, que é show, hein, galera? Gravei dois vídeos aí, manos. De Outlast. Um já tá no ar aí, o outro já tô terminando de editar pra colocar também. Esse vídeo que eu tô postando vai ser depois dos dois, então provavelmente vocês já vão ter assistido eles. Ficou muito foda, joguei com a minha namorada, cara. Cara, foi muito foda mesmo, cara. Vai tomar alto susto pra lá, nego. Cê é louco. Tá doido. Precisamos proteger o contêiner biológico. Fortifique a sala. Guarante farbado foi preparado. Aí, ninguém tem biribinha aí não, né? Caralho. Cuidado com a janela ali. Boa. Ai, caralho. Peguei. Uh! Que balinha. É um agente inimigo vivo. Peguei o Thatcher na janela ali, ó. Uma balinha. Tô sendo avistado, hein. Aqui, achei. Tá lá fora, hein. E aí, o gringo matou? Matou um. Recarregando. Aí, Serjão. Galera, ele tá... Naquela... Pegando pixel na janela da cozinha. Ele tá lá fora, ó. Eu vou passar aqui, ó. É, lá mesmo que era pra tá. É, vamos ver, hein. Lá mesmo, ó. Tava lá no fundo, lá. Primeira rodada já foi. Primeira rodada já foi. E agora, hein. Hum... De Thermite. Pra garantir se for garagem, mano. Vamos, né. Porque esses gringos aí é tudo retardado, né. E aí, ó o gringo malucão aí, ó. É. Localize o contêiner biológico. Meu ovo é gêmeo. Aí, cozinha não é não, hein. Nossa, ainda bem que eu vim de Thermite. Ih, fodeu, hein. Não veio Tether nem Twitch. Não, pô. Na garagem não, pô. É lá em cima. Bom trabalho. O contêiner biológico foi localizado. 10 segundos pra inserção. Caralho, pegou meu drone escondido, velho. Tener biológico localizado. Prosseguir até sua localização. Vem aqui por cima, aqui comigo, ó. Oh, louco. Meu Deus. Valkyrie matou eu de pistola. De longe. HS ainda, viu? Aí mesmo, ela... Trone pronto. Trocando carregadores. Trone pronto. Aí, cuidado, hein. Aí. Aí. Boa. Ó. Aí, ó. A caveira aí, a caveira aí, a caveira aí. Cuidado, hein. Fica marcando. Fica marcando, fica marcando de longe. Fica marcando de longe. Fica marcando de longe, que ela ia lá pegar o resgate. Caralho, ela jogou muito com essa arminha, hein. De boa, de boa, de boa, de boa. Vamos, garagem? Alguém quer o Jäger? Alguém quer o Jäger ou não? Alguém quer o Jäger ou não? Ô, Sérgio, você tem C4? É bom tentar a sorte jogando pela janelinha aqui, ó. Você viu? Fica marcando, foi preparado. Ah! Não, tô ligado, de boa Deixa ele Nossa senhora Caralho, o capitão tá aqui já, mano Na escada Vou te falar pra vocês, esses gringos são bonzinhos Tá sozinho aí? Ah, caralho Sergião, tem aí, hein Não entra não, não entra objetivo não, hein Quem é o Glass? Ai, ai Nossa Um aliado restante Joga C4 Mano, na moral, hein Caralho Os caras atacam muito Ô, Sergião Ô, Sergião Onde você nascer aí, de frente aí, Sergião Tem aquela portinha que você já entra Você já tá quase em cima do bar aí Localize o container biológico Aí é bom pra fritar os caras no coisa, hein Se for garagem, né Ih, fodeu, hein Caralho Olha isso, velho Nossa Correndo do, do, do Pra esconder o drone O cara já pegou, velho Primeira bala Isso é louco 10 segundos pra inserção É, os gringos caveira Mas deve saber que a gente é BR Tem nego sim Ai, a caveira Saiu A caveira rushou Atirando granada de PM Atirando granada de PM Irmãos da Ninja Sala de Jogo Sala de Cluster preparada O que é isso? Não cara, fica parado Inimigos eliminados, missão aliada bem suscetida Jogaram muito agora Eu fiquei lá no fundo Que eu falei, vai se pular algum maluco Do alçapão Vai pegar de surpresa, vai dar B.O. Garagem Mais duro que os caras não estão nem entrando por aí, mano Vai Caster, Sérgio Proteja a sala Precisamos proteger o container biológico O arame barbado foi preparado Parente reforçada Meu drone inimigo encontrou o container biológico É, meu também tá Cara, meu não tá bom pra drone não, hein O drone escapa fácil sim, nego Tô da hora Eu acho que tinha que ficar alguém marotando aqui em cima, cara Lá nos quartos ali, ó Minhas belezinhas estão a posto O drone inimigo localizou o container biológico D.B.A. preparado e a postos Colocando o tapete de boas-vindas Plantando um interceptador Boa Boa Tô marcando, tô aqui Dei uns tiros no termite lá Olha isso! Olha isso! Aaaaaah! Caralho! Não foi uma boa não, hein? Bom... Aaaaaah! Vamos empatar! Vamos empatar! Vamos empatar! Vamos empatar! Bom, eu tô aqui e não tô vendo nada não! Não, aqui embaixo não é não! Não é não, é a cozinha! Maravilha! O contêiner biológico foi localizado! O contêiner biológico foi localizado! Opa! Balinha na... Tem troféu, tem troféu sim! Opa! Dei tiro nele, hein? Correu! Cuidado! Cuidado aí com o C4 daí, hein? Tchau! 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 Aí, caralho! Você não viu o Pixel ali, mano? Olha... O Ash! Sérgio, a caveira tá em cima, hein, Sérgio Cuidado com o Frost, hein Sérgio, dá uma dronada Não, de boa, relaxa Sérgio, põe a Claymore aí, Sérgio Ela tá em cima do C, Sérgio Põe a Claymore aí no buraco, aí, Sérgio Se ela pular, aí, Sérgio Ela tá aí, Sérgio Aí, Sérgio Boa, Sérgio, matou dois, caralho Aí, a caveira tá... Entra, entra, o objetivo, entra Nossa, Sérgio Como que você matou isso? Eu não acredito Eu não acredito Olha isso, olha isso Caramba, velho Ó, o Sérgio foi bom nessa, hein Boa, time Aí, era o que a gente precisava, ó São, são bons Ele faz, velho É, sim, sim É, aquele também não, hein Eu achei que você tinha feito, você tá ligado? Aí, ó Aí, ó Eles escolheram lá em cima, hein Certeza, hein Bom trabalho O container geológico foi localizado Nossa, a Valkyrie aqui é o terror Vou mudar minha estratégia de ataque aqui em cima, cara Inserção em 10 segundos 5 segundos pra inserção Beste, é vídeo de glass, mano Faltou um glass aqui, bom mesmo Tá desmontando tudo já, mãe Ai, caralho Tava quebrada a janela, porra Ah, cara Tô de... Abre aqui, ó Com a Ash Demorou Boa Ó, puxa aqui Ó, puxa aqui Ó, Ash Ash Na esquerda Aí, boa Boa, tio Vai que só falta o Kepka Cuidado pra não cair no Kepka, hein Boa Boa Ó, o cara é platina Ó o emblema dele aí, galera Ó O amuleto Cara, essa arma dessa Ribana Ela tem pouca bala Mas ela é muito boa Tá doido Certeza? Sim Boa Abre pixel pequenininho, viu Que aí eles nem te vê Ou Ou você pode também abrir uns dois Três lugares janelinha Diferente? Os caras não sabem qual marca Eu vi o cara Eu vi o cara fazendo isso outro dia Nosso time E eu quero ver os caras saber qual é Bom, vem Você que sabe O drone lagado Da porra, nego Caralho Nossa O que tem de drone aqui, galera? O que tem de drone aqui, galera? O que tem de drone biológico a qualquer custo? Ô, cuidado aí, hein Doc Tá bom Não dá marca não Protegendo a porta Acho que vou tirar um cochilo Ai, pode cuidar deles agora Aí, tá na janela, ó Da cozinha Era o Thatcher Ó, quebrou aqui, hein Quebrou aqui, ó Boa, Sérgio Tô saindo avistado Sendo avistado A Ash aqui, ó A Ash A Ash na sala de frente, aí, galera Aí, ô O Bendy, Sérgio Nas suas costas Tá reforçado aí Onde você tá? Aqui, Nimin Você tá? Beleza Aí, Sérgio Do seu lado Desgraçado Peguei a Ash pelas costas Vocês tem que ver essa aqui Meu Deus Aqui em cima Peguei Um agente inimigo vivo Caralho Faltam 10 segundos Cadê eu? Marca uma porta Cinco segundos Cinco segundos restantes Uh Uh Quem caiu da partida, aí? Nossa Esse cara Saiu Boa, manos Que linda jogada Perfeita Muito boa Ficamos em primeirão, aí JMV Johnny Nox Se viu Espero que tenham gostado Desse vídeo Deixa aquele like Compartilha E curta Tamo junto Valeu Até a próxima Fui Hmm Beleza Beleza Terima Oh